Muito bem, a gente abre o giro de notícias com a nossa reportagem falando sobre os transtornos na BR-277 depois da queda de toneladas de pedras na estrada, duas quedas a primeira cerca de dois meses e falta de respostas efetivas para nós, motoristas, veranistas e paranaenses, né? Dois sete sete que leva as praias aí, vamos lembrar, faltando cerca de uma semana para o Natal, pertinho da temporada de verão e obviamente muitos dos nossos ouvintes que estão aí acompanhando e planejando finais de semana no litoral do Paraná refletem sobre a questão, já que a segurança em relação às medidas que os governos vêm tomando para conter e resolver os deslizamentos que aconteceram em série nas estradas do Paraná, dois sete sete, a gente vê que houve uma situação bastante delicada a Jovem Pan News inclusive entrou nessa cobrança e hoje agora está marcada para amanhã, desta sexta-feira uma entrevista coletiva do governo do Paraná para anunciar uma parceria com o governo federal no sentido de tentar resolver esta nábia, este problema da dois sete sete a repórter Vanessa Fontanella está acompanhando e traz informações ao vivo para a gente, bom dia para você Vanessa Oi Rafa, Riva, bom dia para vocês e a todos que nos acompanham, uma grande expectativa, né Rafa? É que agora com essa parceria, com esse termo de cooperação, a obra enfim aconteça isso porque a BR-277 já apresenta problemas há dois meses quando aconteceu o primeiro deslizamento de pedras ali na encosta, no quilômetro 42 nesse ponto o DENIT já deu início às obras, mas são no total três pontos que precisam de intervenções e aí qual que está sendo o principal problema? O DENIT informou recentemente que não tem orçamento disponível para fazer essas obras ali do quilômetro 39 ao 41 essa semana inclusive o Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, se colocou à disposição e disse estar pronto para fazer esse trabalho mas como é uma obra da União, precisa que haja uma parceria, toda uma burocracia para que o Estado possa então fazer uma parceria, né e a União deve ser oficializada então hoje durante essa coletiva que já começou na verdade a gente está aqui com o Secretário de Infraestrutura e Logística, o Fernando Furiati, falando sobre a questão então vamos dar uma olhadinha se vocês conseguem ouvir aí um trechinho Muito bem, obrigada Vanessa pelas informações Riva, a gente aguarda então aí o que as autoridades vão trazer a respeito dessa parceria entre governo estadual e governo federal no sentido de resolver da tranquilidade aos veranistas que estão aguardando por uma resposta qual que é o tempo hoje que está levando nessa sexta-feira para chegar? Três horas e meia, Rafa Três horas e meia Eu tive um amigo que foi hoje às cinco da manhã por Guaratuba, ele chegou antes ele foi lá pela três e sete e meia Ah, deu a volta Uma hora e quarenta minutos Nossa Ele não enfrentou a dois e sete e sete Ele foi pela três e sete e meia que teve um desbarrancamento gigantesco com mortes a coisa já está praticamente resolvida, Rafa Aqui, vamos pensar Não, lá foi terra É, e com mortes inclusive, né? Caiu terra com mortes, teve mortes e tudo Uma coisa muito mais grave de quantidade Foram quinhentos caminhões de terra retirados de lá E o que? Uma semana? Resolveu? Uma semana e meia? Agora você está na finalização Aqui nós tivemos Pensa numa carga Quanto carrega uma carreta grande? Trinta toneladas, certo? Pensar numa carga de milho que toma na rodovia São trinta toneladas Caíram trinta toneladas de pedra O rolamento foi de trinta toneladas, Rafa Nós estamos há dois meses para tentar resolver Olha a diferença Essa é a exata diferença da capacidade de resolver do poder público e do poder privado É essa a diferença Ela é nítida Esses casos nos trazem um exemplo da nitidez Para você ver a diferença entre o setor público e o privado no Brasil É, e no momento de urgência, né? Absoluta, né? Porque a gente está tendo três horas e meia para se chegar ao litoral do Paraná Numa sexta-feira que em tese ainda é bem mais tranquila do que as próximas que virão Com o grande movimento dos ouvintes É o famoso de boas essa fim de semana Viajando para as praias Todo mundo quer aproveitar janeiro as suas férias E quem consegue sair sexta-feira Vai Para ir para as praias Dá uma chicadinha Então assim, se agora está em três horas e meia A gente pensa sem resolução nenhuma Quanto tempo as pessoas vão ficar paradas na estrada Por exemplo, na sexta-feira Que antecede a virada do ano Se nada for feito Pensa no Natal, que já vai encher, Rafa É, o Natal já vai Dia 23, agora vai encher Dia 24, né? Dia 25 é domingo Então dia 23, agora vai encher Nós precisamos de uma solução Nós tivemos outros pequenos deslizamentos ali e tal E o governo do estado vai ter que assumir a bronca A coletiva vai dizer o seguinte A gente assume a bronca e vai gastar esse um milhão e pouco Para resolver o problema Veja que o DENIT do Paraná Não tem um milhão de reais emergencial Aí você vê os números do governo federal Nossa, vamos ter superávit primário pela primeira vez Economizamos para pagar os juros da dívida Em noventa e tantos bilhões Como não se tinha desde 2013 A nossa dívida pública caiu de 75% para 74% Mas você, como é que você fez o superávit primário, Rafa? Você tirou o dinheiro de todas as áreas O Brasil está parado Porque o dinheiro foi tirado da saúde Foi tirado da educação Foi tirado do passaporte A bolsa da universidade Aí você não vai entregar uma herança maldita de dinheiro Mas você vai entregar uma herança maldita de orçamento Não tem dinheiro para fazer nada Não, eu economizei para pagar os juros da dívida e diminuí a dívida pública Mas eu tirei o quê? Áreas, por exemplo, dessa Para evitar tragédias que tinham 5 bilhões Eles vão ter 9 milhões Um negócio assim Para 5 mil cidades E, por exemplo, a concessão que seria uma solução Parece bem longe De uma definição aqui no Paraná para 277, por exemplo Então veja que dá para você maquiar números econômicos Eu economizo, tiro de todas as áreas As áreas ficam inoperantes Mas eu tiro Mas, olha lá Oficialmente, o que eu fiz? Eu economizei Para pagar os juros da dívida Está verde aqui, olha Está verdinho Olha que beleza Mas daí vamos recuperar a pedra, não tem dinheiro? Não tem Eu preciso pagar a conta de luz da faculdade Não tem Não tem Porque eu tirei dinheiro de lá Então veja que quando você quer Em se tratando de balancete, amigos Você faz absolutamente tudo Mas o Estado brasileiro hoje está engessado e parado Esse é o fato Não é à toa que você vai precisar de 23 bilhões do fundão Para esse governo agora fechar a conta E aí vem a história Vamos lembrar que o momento ainda é de orçamento secreto Que ficou para a semana que vem A decisão do STF Que dá um poder sobre o orçamento Inclusive, nunca visto na história, acho Para um poder legislativo 36 bilionetas Bem-vindo ao Brasil Welcome to the jungle, já diria Guns and Roses